Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann. Oi, oi! Eu sou a Raquel Gomes. E hoje a gente tem aqui uma convidada para participar do nosso programa, que é a Camila Henriques, que escreve para o Cine7, trabalha no G1, é membro também do VIRAS, o coletivo de mulheres críticas de cinema. Então, Camila, se apresenta para quem estiver nos ouvindo, fala onde as pessoas podem te encontrar. Então, eu me chamo Camila, como a Isabel falou. Eu escrevo para o Cine7 sobre cinema, né? Eu também sou jornalista e faço trabalho de jornalista, entre aspas, séria no G1 aqui do Amazonas. Mas a minha paixão mesmo é escrever sobre cinema. E toda quarta-feira também eu tenho vídeos no Instagram do Cine7. Eu falo de coisas variadas. Eu comecei falando de Oscar e agora que terminou a temporada, vamos ver o que eu vou falar daqui para frente. E eu tenho uma coluna na CBN toda quinta, falando de cinema também. Ah, bacana. A gente vai deixar os links, então, para as pessoas que nos ouvem poderem te seguir e acompanhar o teu trabalho também. E você está escutando o Feito por Elas. E o programa de hoje, como vocês devem imaginar, é o nosso especial anual sobre o Oscar, né? Onde a gente discute as mulheres indicadas, dessa vez na nonagésima primeira edição do Oscar. E a gente também fala um pouco sobre os números a respeito da representatividade feminina, sobre os filmes que tiveram participação de mulheres, mulheres indicadas e mulheres premiadas. Então, vamos começar primeiro pelas categorias principais, né? Então, vamos começar pelo mais debatido, provavelmente, dessa edição, né? Que é o melhor filme, né? Bom, esse ano a gente só tinha oito filmes indicados, dos dez possíveis, né? Então, desses oito, quatro eram produzidos por mulheres, porque o prêmio de melhor filme, para quem não sabe, vai para os produtores e não para os diretores, né? Esses quatro eram A Favorita, Roma, Vice e Nasce Uma Estrela. E também estavam indicados Pantera Negra, Green Book, Infiltrado na Clã e Bohemian Rhapsody. Esse ano a gente não teve nenhum filme dirigido por mulher indicado, a melhor filme. E as mulheres foram protagonistas em três desses oito, no A Favorita, no Roma e no Nasce Uma Estrela. Ano passado foram quatro filmes protagonizados por mulheres, né? Então, uma pequena queda aí. Bom, quem venceu foi Green Book, né? O que dizer? Aquele silêncio, né? Silêncio total. Porque só de ouvir de novo e quem venceu foi, já tem esse peso. Eu estava tão aliviada de não ser Bohemian Rhapsody, que assim, quando foi Green Book eu fiquei, tá, ok. Mas depois deu aquela tristeza, né? Porque a gente teve um ano com Pantera Negra, com Infiltrado na Clã. E o filme com o protagonista, ou com a protagonista negra que ganha é esse, que é tão problemático. E um monte de homem branco, o Peter Farley, o Nick Valelonga lá, que tem várias coisas, um histórico de islamofobia a ganhar. É tão... Se andar pra trás, né? Do que foi construído esse ano na indústria do cinema. Pois é, tem isso que tu falou, que o Nick Valelonga, ele tem esse histórico de islamofobia no Twitter dele. É um apoiador conservador do Trump, né? E aí no discurso vem toda aquela fala sobre, ah, o amor supera tudo e blá blá blá, né? Totalmente não condizente com a prática, né? E o próprio Peter Farley também assediador, né? Assediava a Cameron Diaz quando os dois estavam... Quando ele dirigia o Quem Vai Ficar com o Mary, que ela era protagonista, né? Enfim. Mas, assim, mesmo se a gente fosse fazer uma análise que excluísse o contexto de produção do filme, excluísse o histórico das pessoas envolvidas, Green Book é um filme bastante decepcionante, né? É aquele filme que é uma sessão da tarde inofensivo. Inofensivo pela parte técnica, né? Porque ele não tem nem uma fotografia vistosa, nem atuações memoráveis, nem nada nesse sentido. Mas ofensivo no sentido de que ele pega esse discurso do racismo e diz que, basicamente, se uma pessoa branca conhecer uma pessoa negra, o racismo acaba no mundo. É exatamente isso que mais incomoda, principalmente porque ele estava concorrendo com outros que falavam de uma forma muito melhor sobre o mesmo assunto, né? Então, assim, é decepcionante nesse sentido. A gente se frustra porque, por mais que a gente saiba que a academia tem lá sua ala conservadora e tem todos os problemas de ser uma premiação comercial cheia de lobby, etc. A gente sempre tem esperança, né? Principalmente depois dos últimos vencedores, Moonlight, a forma da água. Então, assim, você sempre fica com uma certa esperança. Mas, de certa forma, é aquilo. É como se ela deu esses passinhos ali pra frente e agora resolveu se reafirmar. Olha, calma lá, a gente não vai dar mais passo pra frente, não. Vamos voltar um pouco e continuar sendo essa instituição conservadora. E, sei lá, parece mais interessada nesse discurso mais superficial mesmo, né? E não com tanta complexidade como o infiltrado na Aclã apresenta. E é como a Isabel falou, até nas questões técnicas também, nessa questão de forma, né? Não é nada que chame tanta atenção, uma direção comum, assim, numa fotografia também. Então, é decepcionante. Se a gente pegar essa questão de outros filmes que lidam com o tema do racismo de forma melhor, a gente também pode chegar na discussão de quais outros filmes poderiam estar indicados esse ano, já que, né, duas vagas deixaram de ser ocupadas, né? E, pra mim, um dos filmes que eu mais gostei e que não foi indicado a melhor filme foi o Se a Rua Bailey Falasse, né? Então, acho que junto com o Infiltrado na Aclã, esse filme faria uma grande diferença também na competição. E aí tem também a total ausência de mulheres, né? De filmes dirigidos por mulheres. E esse ano, realmente, a gente não teve filmes tão vistosos como ano passado, que teve tanto o Lady Bird e da Greta Gerwig, mas chegaram com possibilidade de indicação ao Oscar. O próprio Mulher Maravilha, o Estranho que nós amávamos... Amamos, amamos. Amamos, da Sofia Coppola. Enfim, tinha outros filmes, né? Dirigidos por mulheres. Esse ano, eu acho que... Blood Bound, né? Blood Bound, é verdade. E esse ano, com exceção do Você Nunca Esteve Realmente Aqui, nenhum teve o mesmo buzz, assim. E o Poderia Me Perdoar acabou indicado só em atuação e roteiro, né? Então, quais filmes que vocês sentiram falta de estarem indicados a melhor filme? Olha, tem o filme... Eu não cheguei a ver, mas teve o mesmo buzz do Lady Bird, que é o da Deborah Granny. Sim. Que conseguiu 100% de aprovação no Rotten, né? Então, que foi justamente o que deu início, né? O buzz do filme da Greta Gerwig ano passado. Então, eu não entendi, assim, por que a campanha desse filme nem chegou tão longe, né? Mas o filme da Lini Rance, aí, eu acho um pecado ele ter... Na verdade, nem teve campanha, né? Não. Porque a gente sabe que eu acho que era campanha, né? Se tivesse tido campanha, o Joaquim Phoenix teria sido indicado, né? É, inclusive, ele... E certos atores que não foram indicados é melhor que o que ganhou. Melhores que o que ganhou, né? Mas, enfim. Mas, deveria ter sido, assim. Acho que é uma questão, assim, não sei. Os estúdios não se interessam tanto, né? A Greta tem aquela coisa, assim, de ser mais famosa, né? A gente sabe que isso conta na hora de fazer a campanha. Independente da qualidade. E o filme da Deborah Granny, eu vi muito elogio. O Ben Foster estava muito elogiado, né? Então, acabei não entendendo por que ele não foi além do Independent Spirit, né? Que indicou três mulheres, né? Na direção. É, pra mim, também, se a Robili falasse, eu acho que devia muito estar entre eles na categoria principal. É muito melhor em muitos aspectos. Inclusive, no tanto que esse filme é bonito, assim. É, sabe? É um deleite. E, cara, eu não consigo perdoar a Aline Ramsey não estar ali. Porque é um... Você nunca esteve realmente aqui. Ele, por mais que ele não tivesse campanha aqui, isso faz diferença, né? É um filme pra ser visto, pra ser debatido, pra estar sendo... Tendo essa visibilidade que o Oscar dá, sabe? E ele teve ali, né, uma... Eu acho que teve uma certa divisão de crítica também. Porque a Aline Ramsey, ela desperta isso. E eu acho bem interessante que ela se arrisca. E eu queria muito, muito mesmo, que tivesse. Mas, felizmente, é o que vocês já comentaram. Assim, não tem como também a gente ficar só no... Eu gostaria que... Preciso entender que isso faz parte de como a academia funciona. E o próprio eu poderia me perdoar. Porque, em comparação, eu acho que ele realmente poderia ter entrado. Eu acho ele um filme melhor do que Green Book. Nossa, sem comparação. Total. Muito melhor. Não é difícil também, né? Pois é. Então, é mesmo essa... Essa coisa de, né, de... Como que a academia funciona mesmo, assim. A gente, às vezes, fica esperançosa. Mas é preciso acordar um pouco pra realidade. É porque também tem essa coisa do sistema de votos deles, né? Que é por peso. Então, às vezes, não ganha o filme que teve mais gente que amou. Ganha o filme que a maior quantidade de pessoas gostou, achou ok. E aí, é isso, né? Acaba ficando, às vezes, com um filme que... Como esse, que é um filme medíocre, né? Um filme que não representa a produção desse ano de cinema, né? Embora, eu acho que, assim, passando os olhos nos indicados, é um dos piores anos que eu me lembro, assim. Tem alguns filmes muito bons, mas tem alguns que a gente fica se perguntando o que que tá acontecendo, né? E, nesse sentido, se a gente for levar em consideração só os filmes que realmente estavam indicados, quais que vocês escolheriam pra vocês como o melhor filme? É, eu escolheria o Roma ou o Infiltrado na Clã. Assim, pelo peso de ser uma mulher latina ganhando o prêmio de melhor filme, eu acho que seria maravilhoso o Roma ganhar, até por várias narrativas, né? Que se criariam com a vitória dele, a questão do Netflix, né? Do filme estrangeiro ganhar. Mas, também, o Infiltrado na Clã é um filme que eu gostei mais. E o filme do Spike Lee merece ganhar o Oscar, tá merecendo desde os anos 80, né? Inclusive, foi um dos grandes momentos de ontem, né? A vitória dele, a reação dele. E a reação dele é o Green Book, né? Porque ele saiu, ele tentou sair, né, do teatro quando anunciaram. Foi ótimo. Eu também, achei que foi um dos melhores momentos. E, principalmente, porque tava lá o Samuel L. Jackson entregando pra ele, assim. Você vê que, né, aquele amigo que apoia e tudo. Foi muito massa. Eu, o meu favorito é a favorita. Eu gosto muito desse filme, eu gosto dessa ousadia, dessa estranheza. Mas, eu tinha consciência de que ele não tinha tantas chances assim. Mas, eu não ficaria infeliz se Infiltrado na Clã tivesse ganhado. Porque é o Spike Lee, é esse filme, aço. E, também, se Roma tivesse ganhado, pelos mesmos motivos que a Camila disse, assim. Apesar de que eu gosto ainda mais do Infiltrado na Clã do que de Roma, assim. Então, enfim, tinha três aí que eu tava meio que torcendo. E nenhum deles, né, chegou lá. Sim. Eu tô na mesma. O meu preferido também era... É meio empatado, na verdade, entre a favorita e o Infiltrado na Clã. Porque eu considero a favorita aquele filme que é mais impecável em termos técnicos. É aquele filme que é todo bem executado. Nos seus exageros, sim. Muita gente ficou muito incomodada. Principalmente com a questão da fotografia, né. Mas, eu acho que serve muito bem a narrativa que é proposta ali de uma sátira política, né. E, por outro lado, Infiltrado na Clã é aquele filme que é imperfeito. Que nem sempre equilibra bem. Embora faça uso legal do humor com o drama que é retratado, né. Mas que é aquele filme que mexe contigo no emocional, né. E eu terminei o filme chorando, assim. É um filme muito intenso. Então, assim, pra mim, são os dois melhores filmes com características diferentes. Se Roma tivesse ganhado o melhor filme, não me incomodaria. Porque seria ali o, sei lá, o terceiro melhor pra mim. Dentre essas opções, né. E tem toda essa coisa, né. Que Camila falou que o prêmio iria pra uma mulher latino-americana. Que nenhuma mulher latino-americana nunca ganhou, né. O prêmio de melhor filme. Também seria a primeira vez em muitos anos. Tanto se Roma quanto se a favorita ganhasse. Que seria um filme com maioria de falas de mulheres na narrativa, né. Isso não são critérios, óbvio, que a gente vai usar pra escolher o filme, né. Mas seriam, assim, cerejas, né. Coroando, né. Mas, assim, eu acho que a favorita e Infiltrado na Clã, pra mim, estavam em outro patamar, assim. Em relação aos outros concorrentes. Como filme, né. É, e num vídeo que eu gravei falando sobre a favorita, eu até comento, assim, que na falta de mulher diretora na categoria, que se a favorita ganhasse, seria muito bem-vindo. Porque estaria celebrando esse trio de mulheres protagonistas, assim. Porque eu acho que as três têm o mesmo peso ali, né. E sem necessidade de personagem masculino praticamente nenhum, assim. Eles são praticamente de decoração. Então, é uma complexidade, aquelas mulheres, que dá muito gosto de ver. Então, seria muito bem-vindo nesse sentido, né. Mas, bom. Não deu. Temos aí Green Book. É, não deu. Que, aliás, nessa questão, né, de mulher, então, o Green Book também. É super falho, né. Nossa. É péssimo. O personagem só foi a esposa, né. Ela só dava lá pra ler carta, né. Pra ser a testemunha da suposta mudança do homem branco que conhece o homem negro. E aí tem sua vida afetada. E também pra alimentar a galera. É, é verdade. Da água, né. Da água, comida, tudo lá. Bom, e como vocês falaram sobre não ter, a Kel falou, né, não ter nenhuma mulher pra gente torcer na questão da direção, né. Então, vamos falar do prêmio de melhor direção, né. Que também, né, eram cinco indicados. O Adam McKay por vice. Alfonso Cuaron Roma. Pavel Pavlikowski por Guerra Fria. Espero que eu tenha falado certo. Spike Lee por Infiltrado na Clã e o Yorgos Lanthimos por A Favorita, né. E aqui, de novo, né, era uma categoria que poderia ter incluído, talvez, pelo menos, uma mulher, né. Porque eu, na minha opinião, o Adam McKay não precisava estar indicado. Então, talvez a Laine Ramsey ou a Marielle Heller, né, que dirigiu, poderia me perdoar. E a vitória ficou com Alfonso Cuaron, né. Vocês concordaram com essa vitória? Qual seria a escolha de vocês? Seria votado no Spike Lee, assim. Porque ele era um diretor, assim, que... Não sei se vocês assistiram o primeiro filme dele, que tá até no Netflix, Ela Quer Tudo. Que tem uma narrativa interessante em relação às mulheres, né, a personagem feminina principal. E é um filme, assim, que ele ainda dialoga muito com o que... Com a questão da representatividade, com a questão, assim, da mulher ter... Poder namorar quem ela quiser, quantos ela quiser. E isso, eu assisti nessa temporada de prêmio, esse filme, eu fiquei muito... Nunca tinha assistido, eu fiquei muito tocada, né. Porque os filmes do Spike Lee, eles... Os que eu assisti, eles não têm grandes figuras femininas, né. Mas é uma outra discussão, assim. O Infiltrado na Clã, ele... É um filme, como você falou, ele não é perfeito, né. Ele tem muitas imperfeições, mas ele... É tão pungente pro momento que a gente tá vivendo, que é impossível, assim. Eu tô falando dele, eu já tô arrepiada. Então, eu queria ter visto mais um discurso dele. Mas o Ocuaron, eu tô feliz também, porque eu adorei Roma. É, eu também tô com a Camila, assim. Eu acho que foi um prêmio super merecido. A direção de Roma é fenomenal, assim. E é essa coisa complexa que gerou tantas discussões constantes. Isso é bom demais, assim. É uma direção conflituosa, sabe. Que a recepção, às vezes, não sabe muito bem o que resolver a partir dali. Isso eu acho muito bom. E, além de ser um filme, assim, que é sensível. Muito sensível. Eu gosto muito da direção do Spike Lee. Não tem nem o que dizer também, assim. E do Pavel Pavlovski. Eu acho o filme Guerra Fria me tocou, assim, também. Achei, sabe, até pela questão política também que ele aborda ali. Não só do relacionamento desse casal, que é sempre... Tá sempre no impossível, né. No não realizado. E eu achei belíssima também a direção dele. Mas eu gostei do Afonso Cuaron. E é legal, porque eu vi... Antes da gente começar a gravar, eu tava comentando com a Isabel que eu ainda não vi qual foi a repercussão de memes e tal. Mas essa coisa dos mexicanos ganharem, né. Pois é. Eu falei, viva a Televisa. Pois é. Eu lembro de ter visto a Televisa. Boa demais. Eu lembro de ter visto alguém comentando assim. Bom, já sabem a dica pro próximo bolão, né. Do ano que vem. Se tiver mexicano, vai nele. Pois é, porque... Inclusive foi mencionado em alguns discursos a questão do muro do Trump, né. Porque em um momento em que nos Estados Unidos tá se tendo toda essa reação de xenofobia voltada contra os mexicanos e isso é uma política de governo do Trump, né. Por outro lado, nos últimos seis anos do Oscar, né. Cinco mexicanos ganharam. Então, o Cuaron ganhou em 2014 com gravidade. O Inha Rita 2015 com o Birdman. E em 2016 com o Regresso. E o Del Toro ano passado com a Forma d'Água, né. E aí agora o Cuaron de novo. E nesse meio tempo só o Chazelle com o La La Land. Ganhou, né. O único americano, né. Então... Eu não tinha mexicano concorrendo. Exatamente. Mas... É, eu acho que... O meu voto também seria do Spike Lee. Se eu fosse da academia, né. Aquelas, né. Mas... Mas eu acho muito bonito e muito simbólico também. Muito representativo nesse contexto político. A vitória do Cuaron. E claro, né. A direção de Roma é impecável, né. E é isso que a Raquel falou de ser um filme que suscita questões. Que traz debates. Eu acho interessante. E isso também é algo que prejudicou o filme provavelmente nisso. De ser um voto por peso. Porque muita gente detestou o filme. Muita gente amou o filme. O problema é quase a ausência desse meio termo, né. E eu acho que o filme, ele entra nessas contradições. De ser alguém que tá tentando expressar a memória de outra pessoa. Mas é uma memória que é uma crítica. Aquela situação que existia. Mas também é perpassada pelo afeto. Então, o filme, ele entra em pontos de incoerência. Mas eu acho que a forma como ele tentou fazer isso foi, claro, dentro desse local de afeto dele, a melhor possível que ele enxergou pra fazer, né. Então, é um filme que ele também tem seus problemas, mas é um filme lindamente realizado, né. E eu acho muito significativo também que ele, que é um cara consagrado no mercado estadunidense, optou por produzir esse filme no México, com uma equipe mexicana, com pessoas que falavam em espanhol, pra que aquilo fosse feito da maneira como seria feito nessa sensação de lar mesmo. Porque a indústria é outra, o modo de produzir é outro, e só pessoas que falam a sua língua entendem o que você tá querendo falar realmente, né. Eu achei o discurso dele muito legal, porque... Primeiro que eu adoro quando o Oscar faz essas caponices de botar um amigo pra apresentar pro outro. Adoro. Eu adoro, assim. Por isso que eu adorei o Spike Lee ganhando do Samuel L. Jackson. Ganhando das mãos do Samuel L. Jackson. Mas eu adorei o Del Toro, porque ele tava realmente muito feliz, né. Ele já tinha... Ele ajudou muito na campanha de Roma, né. Porque ele fez vários tweets, né, falando do que ele tinha sentido. E o discurso do Cuarón foi... Os discursos têm sido muito legais, porque ele basicamente joga todo o mérito do filme pras duas atrizes, né. E eu acho que isso ajudou muito nas duas terem sido indicadas, né. Porque elas são desconhecidas. E uma delas nem fala inglês, né, que é a Yalitza. E ele também falou da questão das trabalhadoras domésticas, né, do México e do mundo, né. E achei muito interessante, porque eu acho que ele veste essa incoerência no filme, né. Ele mostra que ele tá falando do ponto de vista de uma pessoa que não viveu a realidade da Libor, né. Ou da Cleo, que é a personagem do filme. Mas ele mostra que ela não era só a empregada, né. Ela tinha uma vida. E ela não fazia parte daquele mundo, daquela família. Eu acho que a gente vê pela profundidade de campo, pela fotografia. O quanto ele distancia, né, esses dois universos. Eu... Foi justamente isso um dos motivos que me fez gostar tanto do filme. Inclusive, eu já tinha conversado com a Raquel sobre isso. Que é essa confusão de, tipo, papéis relacionais, né. Porque enquanto que ele, dirigindo esse filme, tá falando de um contexto em que ele era uma pessoa privilegiada. Porque no México ele era uma classe média alta. Ele é um homem. Ele é entendido como branco. Nos Estados Unidos ele não é branco. Ele é um latino. E ele entra em outra posição. E ele negocia outro papel, né. Enquanto ele tá nos Estados Unidos. Então, tem todas essas questões de bastidores, assim. Quando a gente pensa na construção desse filme. Que eu acho que enriquecem também o que a gente tá vendo, né. É. Isso é essencial da gente pensar. E tem a questão de ser um filme Netflix, né. O quanto que isso ia ser... Afrontoso. Essa palavra, afrontoso. Porque você tá lidando ali com conservadorismo. De repente, você tá elegendo o melhor filme. Ou um filme que é Netflix, assim. Então, cara. Só de ter a melhor direção. Esse filme já diz muito, assim. Que, sabe. Os tempos são outros. Os tempos são outros. E aí, como a gente tava falando das atrizes, né. Que foram indicadas. Então, vamos falar das categorias de atuação, né. Primeiro, pelo prêmio de melhor atriz. Existia toda uma expectativa em cima da vitória da Glenn Close. Pela esposa, né. É, pois é. E também estavam indicadas a Lady Gaga. Pelo Nasce Uma Estrela. Melissa McCarthy. Pelo Poderia Me Perdoar. E a Litsa Parício. Que a gente mencionou por Roma. E a vencedora. Que foi a Olivia Colman. Por A Favorita. E aí, assim. Já começo dizendo que o meu voto seria da Olivia Colman. E eu fico com muita pena da Glenn Close. Mas a Olivia Colman fez um trabalho fenomenal em A Favorita. E a Glenn Close tava ok num filme mediano. Um filme esquecível. E eu espero muito que ela ainda tenha o filme certo pra ela receber esse prêmio. Mas que não seja um prêmio de carreira, né. De conjunto da obra. Porque seria mais uma injustiça que ia ser passada adiante. E, sei lá, a Olivia Colman é atriz de seriados britânicos. Ela dificilmente vai ter um outro filme que ela vai ter a chance de ganhar. Ela mesma falou isso, né. Eu adorei. É. Então, assim. Das cinco atrizes. Eu, depois da minha tristeza. Da minha ressaca que eu ainda tô vivendo. Eu sei que a Olivia Colman era a melhor. Assim, se a gente for julgar as atuações desse ano. Porque é uma personagem que poderia descambar pra caricatura, né. Poderia virar a rainha de copas da Alice. Assim, esse negócio de cortem as cabeças. Eu até fiquei, assim, que... Do jeito que ela gritava, parecia muito a rainha da Alice. Mas ela deu uma dimensão, assim, muito... Ela deu tridimensionalidade pro personagem. Assim, você vivia a dor dela. Não só a física. Mas a dor de ser uma marionete, né. O diretor mostra muito, né. Que ela recebia... Ela era intimidada, apesar dela ser a rainha, né. E a troca dela com as duas outras atrizes. E, assim, ela... Tem, assim, essa coisa que eu lembro muito, assim, da Emma Thompson. Da Judy Dents. Dessas atrizes britânicas que começam a ser reconhecidas depois dos 30, 40, 50 anos, né. Que tem esse sucesso tardio. Eu acredito que ela vai voltar. Eu acho que ela vai ser uma figura, assim, tipo a Judy Dents, assim, de aparecer de vez em quando no Oscar. Tem o The Crown ano que vem, né. Todas atentas. Ou esse ano, não sei ainda. Mas eu queria muito a Glenn Close, assim. Porque eu não achei The Life, a esposa, um grande filme. Eu acho que ele tem muitos problemas. Muitos deles residem naqueles flashbacks horrorosos. Mas os discursos dela me fizeram gostar ainda mais da atuação dela no filme, assim. É claro que perto de ligações perigosas, perto de atração fatal. Principalmente perto de ligações perigosas, o filme empalidece, né. Pensar que ela perdeu pra Cher, que eu gosto como atriz, mas eu não acho que era a melhor coisa que eu vi dos filmes daquele ano, né. De 88. E só a cena dela tirando a maquiagem no final de ligações perigosas já engole qualquer outra atuação daquele ano, né. E eu fiquei triste porque ela é a maior perdedora viva, né. Eu fico pensando, será que ela vai morrer que nem o Peter O'Toole, sem nenhum Oscar, né, competitivo. Eu acho que agora a academia vai dar um honorário pra ela rapidinho, assim. Mas eu tava torcendo por ela, fiquei triste, mas eu achei o discurso da Olivia completamente adorável, assim. Ela realmente tava com aquela coisa, assim, de tô destragando a festa de vocês, mas eu também tô numa posição que talvez eu nunca vai estar de novo, né. Super feliz. E tinha a Yalitza também, né. É, ela tava muito feliz, assim. A Emma Stone, assim, me emocionou muito também a reação dela, né. E tinha a Yalitza, né, que sofreu tanto preconceito e ouviu tanta coisa nojenta nesses últimos meses das pessoas que deveriam ser os colegas dela, né, no México. Que deveriam estar torcendo por ela e felizes por uma atriz mexicana chegar no Oscar, que é uma coisa, assim, tão difícil, né. A primeira atriz latina foi só a Fernanda Montenegro, né, em 99. Então, e, assim, teve uma atriz que disse que era a sorte das feias, o outro disse que ela só falava, assim, senhora, não senhora. E se você for ver, são atores da Televisa que trabalham com ponto eletrônico, né. Que, com certeza, adorariam estar lá no lugar dela. E a gente vê, principalmente, assim, porque a Marina de Tavira também recebeu essas críticas, mas não foi tanto quanto ela, quanto a Yalitza. Então, a gente vê que é racismo, que é despeito, que é o que há de mais mesquinho, né, no sentimento humano, enfim. Então, teria sido até legal ela vencer, mas a gente sabe que era, enfim, era uma indicação que já era um prêmio em si só. É, tem essa questão de que atrizes estrangeiras é muito difícil, como aconteceu com a Fernanda Montenegro, né, para a academia, premiar uma atriz estrangeira. A própria indicação, como tu falou, já é o próprio prêmio, né. Sim. Mas a Yalitza, ela acaba entrando, vamos dizer assim, para a história do Oscar, porque ela tem esse marco que ela se tornou a primeira mulher indígena indicada à atuação, né. Então, isso já ninguém tira dela, né. É, e assim, a primeira, a gente vê assim, as únicas atrizes estrangeiras que ganharam Oscar por atuação em língua estrangeira foram atrizes, assim, que são consideradas glamurosas, né, que é a Sofia Orenha e a Marion Cotillard. São grandes atrizes, as atuações são merecedoras, mas tem aquela coisa assim da política, né, de que é mais fácil a indústria saber o que fazer com elas, né. Tem isso também, né. É da política e também de um certo padrão, né, de beleza até, que eu acho que a Yalitza está trazendo até essa questão também para a gente ver, assim, a diversidade da beleza da mulher. E foi tão bom, foi tão legal ver ela numa capa de Vogue, por exemplo. O tanto que esse representativo, por mais que Vogue signifique, né, alguns problemas, mas assim, está ali, no Brasil principalmente, a Vogue aqui do Brasil, gente. Não, a Vogue no Brasil não presta, nunca prestou. Eu sempre gostei muito mais da Ellie, assim, e que pena que foi justamente a Ellie que foi encerrada, né. Mas eu acho muito, muito bonito, assim, ver essa mulher na capa dessa revista, é muito significativo, porque é onde vai chegar mais pessoas, né. E, bom, a questão da Olivia ter ganhado, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque ela está maravilhosa mesmo. E, segundo, porque eu ia ficar muito triste se o Favorita não tivesse levado nenhum prêmio. Ah, é verdade. Então, pois é, esse foi o único prêmio. Foi o filme que teve, um dos filmes, porque junto de Roma, né, ele estava com 10 indicações. Então, assim, você está com 10 indicações e sai sem nenhuma, é muita tristeza. É, e aí a Olivia salvou a Favorita levando esse prêmio. E ela foi muito fofa no agradecimento. Você via que ela estava também um tanto surpresa, assim, né, porque era quase certo que a Glenn Close ia ganhar. Estava todo mundo meio que já acostumado com a ideia, assim. E eu gosto da Glenn Close, não é esposa, não gosto do filme, acho que ele tem muitos problemas, que vocês já falaram, né. Em determinados momentos ele parece até uma novela, assim, que eu lembro de estar vendo o filme e parar e ué. Mas isso está muito parecido com a novela, sei lá, da Globo. E aí, o filme em si eu não gosto, mas eu acho que a atuação dela é essa atuação, sabe, intensa, só pelo não dito, assim. E isso é muito difícil de fazer, porque é muito fácil você fazer uma, não falo muito fácil, porque eu nem sou atriz, né. Mas, assim, é mais, chamar atenção para uma grande cena em que você diz um grande discurso, ou você, né, explode em alguma grande emoção, assim. Chama muito a atenção isso. E eu acho que ela chama atenção pelo contrário, é por estar contida, por estar ali ressentida com aquilo tudo sendo guardado. E ela diz muito nesse olhar. E isso para mim é muito forte. Então, eu acho que eu também ficaria feliz se ela tivesse ganhado, porque eu gosto. Mas, a Olivia, a Olivia ter ganhado foi uma ótima surpresa. E eu vejo que ela tem uma boa recepção nas séries, né. Muitas pessoas conhecem ela pelo trabalho em séries. E aí, eu penso que quem acompanha ela nessa mídia, né, nesse tipo de trabalho, assim, deve ter ficado muito feliz também. Que é um reconhecimento desse trabalho que ela já vem fazendo, também na TV. Inclusive, eu até postei no nosso Twitter do Feito por Elas, reforcei a indicação, porque recentemente a gente fez o episódio sobre a Suzane Beer, né. E eu tinha recomendado o gerente da noite, né, o Night Manager lá. Que é o seriado também, né. E ela tá nesse seriado, então eu reforcei, né, essa indicação, porque ela não é a personagem principal, mas ela é, assim, como se fosse a chefe do protagonista, sabe. E ela é ótima nesse seriado, assim. E é isso, assim, se eu não me engano, eu não tenho certeza e não confirmei esse dado, mas eu acho que ela já ganhou três BAFTAs de seriado, de atuação em seriado. Vai ganhar mais ano que vem, né. É, sim. E os quatro vencedores de atuação são atores de séries, né. Eu não sei se isso é inédito, mas eu acho que tem uma Herschel lá, né, que tá em True Detective. O Rami parece que é o primeiro ator com uma série no ar a ganhar melhor ator de melhor ator principal e tem a Regina King, que já ganhou vários memes, né. É, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É, interessante. Tempos novos. Eu tinha visto alguém comentar que também, dos quatro personagens que foram premiados, três eram personagens LGBTs. Também era uma primeira vez, provavelmente. Só da atriz coadjuvante, não. Então, agora, não vamos entrar no mérito de discutir qualidade de representação dos personagens. Até porque dois deles são bem problemáticos, né. Inclusive, Rami Malek, quando pegou o prêmio de melhor ator dele, ele ainda falou, ah, porque esse é um filme sobre um homem que era um imigrante, um filme sobre um homem gay. Aí, eu só fiquei, ok, amigo, olha o apagamento bi, né, porque o cara interpreta o personagem... Pô, ele tem um homem de 10 anos. O cara interpreta o personagem e o Fred Mercury, isso é constante com ele, né, esse apagamento da bissexualidade, né, enfim. Aí, eu fiquei, assim, muito incomodada com isso, assim, porque como que o cara interpreta o personagem e não faz o mínimo, assim, de entender a própria pessoa que ele tá interpretando, né. Mas... Mas porque o filme não tem diretor, então é difícil saber das coisas. Ninguém agradeceu o diretor em momento algum, né, porque o diretor não existe. É uma nova tendência do cinema mundial, o filme sem diretor. Falando da Regina King, né, que a única personagem premiada que não era LGBT, do Se a Rua Bailey Falasse, né, melhor atriz coadjuvante. As outras indicadas eram a Rachel Weiss, do A Favorita, e a Emma Stone também, do A Favorita, a Marina de Távera, do Roma, e a Amy Adams, do Weiss, sendo a Amy Adams a sexta em direção dela pro Oscar, né. É, e a Amy Close beberam juntas, né. Só que, assim, Amy Adams muito mais jovem já atingindo esse patamar, né, então se ela não ganhar um Oscar logo, ela vai passar fácil. Nossa. Menos tempo, né, assim, acho que em 15 anos, né, ela conseguiu isso. É. Mas, assim, eu tava torcendo, assim, eu não tinha uma torcida, na verdade, porque eu, na verdade, eu vi o Se a Rua Bailey Falasse hoje, e eu acho que é cinco também. Eu não sou muito fã do Se a Rua Bailey Falasse, desculpa, gente. Eu acho que talvez, eu cheguei com o filme, pra ver o filme com tanta expectativa e com o amor que eu tenho por Moonlight, que eu não senti o filme, tanto quanto eu senti Moonlight. E, assim, tem a questão de ter duas atrizes do A Favorita, que podem ser entendidas como protagonistas também. Eu acho que, aí já é uma questão de campanha, né, parece que as três, tanto a Emma Stone quanto a Rachel Weisz preferiram concorrer como coadjuvante, pra dar mais destaque pra Olivia Colman, o que, nesse sentido, eu acho muito legal, porque você viu, assim, como elas se gostavam mesmo, né, na vida real, assim. Você sentiu, assim, pela reação da Emma Stone, principalmente. Tava todo mundo muito feliz pela Olivia, né. E as duas já ganharam o Oscar, né, então, a Rachel Weisz poderia até ter vencido, mas acabou que, acho que ficou entre a Regina, ficou pra Regina King mesmo. E tinha a Marina de Tavira, né, que chegou do nada, né, não foi indicada absolutamente nenhum prêmio. Foi uma surpresa, né. E eu tava vendo umas estatísticas, poderiam colocá-la, assim, teve um ano que a Marcia Gay Harden também foi indicada dessa forma, assim, Chegou do nada, só que ela tinha sido indicada a uns prêmios de críticos, mas, assim, os prêmios da indústria, ela não tinha sido indicada a nada, e ela ganhou pelo Pollock. Então, assim, tinha essa expectativa da Marina de Tavira ganhar, né, e teria sido, eu acho que, merecido. Eu gosto muito dessa matriarca dela, né, assim como a Regina King, né, são mães, né, a Emma Adams também, né, mães de família, né. E eu gosto muito da atuação da Marina de Tavira porque ela tem, ela tem aquele histrionismo mexicano característico, né. Ela é uma atriz de teatro, então ela tem as expressões, assim, muito fortes, né, mas tem muita sutileza, principalmente nos momentos em que ela troca com a Yalitza, que é uma atriz completamente inexperiente, né, que era professora, né, então, assim, foi lá fazer o teste que passou, então você vê, assim, que tinha uma cumplicidade entre elas, e eu vi, assim, não sei se vocês acompanharam a campanha de Roma, e eu vi as duas, assim, muito, assim, elas andando juntas, assim, tipo, a gente tá aqui no Oscar, que doido, assim, eu gosto muito dessas histórias, então eu acharia legal se a Marina de Tavira também tivesse vencido, mas a Regina, é, os discursos que ela tava dando, assim, apesar de eu não gostar tanto do filme, eu fiquei feliz de qualquer forma, e a Amy Adams, enfim, ela ainda não teve o papel, né, assim, sempre que ela tem um filme, eu acho que ela não é o que as pessoas consideram o ponto mais forte do filme, apesar de que eu acho que ela tinha que ter vencido por o mestre e por o vencedor, mas, enfim, vai para a próxima, ela e a Glenn Close e a Diane Warren ficaram bebendo juntas ontem, provavelmente. Ah, eu fico imaginando isso, assim, as bebidas, as conversas depois, tipo, deve ser ótimo. Mais uma vez, né? É, poxa, mas não foi dessa vez, mas, enfim, eu gosto, acho que o prêmio foi muito massa para a Regina King, já falei que eu gosto muito se a Rua Billy falasse, e essa mãe, né, tendo um papel fundamental ali, representando ali tantas mães perdendo seus filhos para esse, genocídio, essa perseguição, e ela tem uma classe, não sei explicar, uma elegância na atuação dela, que eu acho fenomenal também, e ela estava tão linda, eu não conseguia tirar os olhos dessa mulher na premiação, ela estava muito maravilhosa, assim, e eu fiquei muito feliz quando ela recebeu, e, caramba, sobre a Rachel Weisz e a Emma Stone, eu não consigo escolher, assim, eu acho que Rachel Weisz, talvez, mas é como a gente já falou, assim, as três, né, são protagonistas, assim, fica até difícil de, ah, vou premiar uma e não a outra, devia ter um prêmio de elenco, assim, para ela. O que também eu ia ficar em dúvida, porque eu também ia querer dar para o Pantera Negra, né, mas eu, assim, fico bem dividida entre as duas, então eu gostei, que aí acabou indo para a Regina King, merecidíssima. Pois é, eu estou nessa também. Na verdade, nessa categoria, eu estaria satisfeita com qualquer uma delas ganhando, eu não estava fazendo torcida para nenhuma em específico, porque acho que estava mais consistente, né, a qualidade dos trabalhos escolhidos para representar, né, gostei muito mesmo da Regina King, se alguma das atrizes de A Favorita tivessem ganhada, eu ia ficar muito feliz também por ser mais um prêmio do A Favorita, mas também por isso que a Raquel falou, porque é um filme que é de elenco, é um filme que funciona na interação dessas três mulheres, então fica difícil até escolher e conseguir se posicionar em relação ao trabalho delas, né, mas poderia ter Oscar de melhor elenco, talvez. A Amy Adams talvez seja o que destoa um pouco, porque ela está ótima no vice, mas ela é uma coadjuvante que é muito mais de suporte para as outras atuações do que as outras concorrentes que são mais centrais para as suas histórias, né, então acaba que ela sai um pouco prejudicada nesse sentido também, né, as outras não são exatamente coadjuvantes, assim, né, são, sei lá, sidekicks, assim, nas narrativas, né. Elas movimentam, né, a narrativa. É, e a Amy Adams, ela é ótima, mas ela já tem esse papel realmente mais secundário, né, mas assim, fiquei muito feliz realmente com a vitória da Regina King, acho que foi muito merecido. E agora, ainda nas categorias principais, falando sobre roteiro, roteiro original e roteiro adaptado, a gente tem que destacar que esse ano só duas mulheres foram indicadas a roteiro, uma em cada categoria. Ano passado tínhamos quatro mulheres indicadas, né, somando as duas categorias, então foi só a Débora Davis, indicada por a favorita em roteiro original, e a Nicole, eu nunca sei pra pronunciar o nome dela, desculpa, que é Rolofsener, Rolofsener, não sei, no, poderia me perdoar, no roteiro adaptado. E bom, roteiro original concorria a favorita no Coração da Escuridão, que é o filme do Paul Schrader, né, Roma, vice e ganhou Green Book. Aí, aquele silêncio agora na sala. Mais um silêncio. É. E roteiro adaptado, né, que concorria à balada de Buster Scruggs, o Infiltrado na Clã, Nasce uma Estrela, Se a Rua Bailey Falasse e o Poderia Me Perdoar, venceu Infiltrado na Clã, que rendeu um dos melhores momentos da noite, que foi realmente o prêmio pro Spike Lee. Aquele moço de roxo. É. Homenageando o Prince. Homenageando... Eu ia dizer isso, é homenageando o Prince. Maravilhoso. O Mr. Glass. É, também. Ai, gente, eu devo dizer que eu fiquei emocionada com o discurso do Spike Lee. Ele falou que fevereiro também é o mês da história negra, né, há 400 anos nós fomos roubados da África e trazidos para a Virgínia escravizados. A minha avó, que viveu até 100 anos de idade, apesar de sua mãe ter sido escrava, conseguiu se formar. E ela viveu anos com seu seguro social e conseguiu me levar para a universidade. Então ele disse que gostaria de reverenciar os ancestrais que construíram esse país e também os que sofreram genocídios. Eu fiquei impactada. É sensacional. Como neta de mulher negra que foi escravizada e trabalhou em fazenda de família, como filha de mulher negra que conseguiu fazer uma faculdade depois de já ser mãe e que acompanhou isso assim, na minha vivência, o racismo que as mulheres da minha família passam, assim, esse discurso dele pegou no nervo, assim. Totalmente. E, assim, é tão... foi tão legal que ele ainda usou o Faça a Coisa Certa, né? Ano que vem, Façamos a Coisa Certa. Enfim, ele... acho que ninguém nunca engoliu aquela... ele não foi nem indicado, né, por Faça a Coisa Certa. E ganhou conduzindo o Miss Daisy numa coincidência triste, né, com esse ano. Mas foi muito emocionante. Tinha a Nicole Rolafcena, que é uma diretora que eu adoro, adoro os filmes dela. Mas esse cenário era do Spike Lee, né? Que, enfim... Era. Foi... foi... Ah, é... Enfim, é muito emocionante. E queria tanto, assim, que os outros... que o John David Washington tivesse sido indicado. O filme merecia muito mais coisa do que teve ontem, mas esse momento valeu por qualquer esnobada da manhã de indicação. Concordo, cara. Maravilhoso, assim, esse momento. E, assim, por mais que, né, a gente teve aí em roteiro adaptado à roteirista, né, a Nicole, é... perder pra infiltrado na clã, assim... não tem como. A gente precisa repensar, porque realmente tinha que ser, assim, porque esse momento é, acho que, o principal e é de emocionar mesmo, assim, quando... Até quando a Isabela tá aí repetindo, me arrepiou, assim, o que ele fala. Aquela felicidade entre amigos, assim, tão genuína, sabe, de estar chegando ali, poder falar sobre isso naquele espaço. Isso é muito importante. Então, me perdoe, Nicole, mas eu tava torcendo pra ele mesmo. E ela ganhou o prêmio do sindicato, né. Então, sim, não saiu sem prêmio da temporada. Ela tá felizinha também. Agora, a decepção... E a decepção pela Deborah Davis, assim, porque, gente, por favor, né, é um roteirão de a favorita. Ela quase escreveu, né, como outra pessoa, que eu esqueci o nome agora, me desculpem. Tony McNamara. Isso. E, assim, perder pra Green Book. É tristeza. Tristeza. E ela é uma historiadora, né. Ela nunca tinha feito nenhum roteiro, né. É. Ela ficou 20 anos trabalhando nesse roteiro. E, por outro lado, o roteiro de Green Book que foi escrito pelo filho do protagonista, né, interpretado pelo Viggo Mortensen, e altamente questionado pela família do Donnie. Diz que não representa a realidade do que aconteceu entre aqueles dois homens, né. E mesmo... Tudo bem, cinema é ficção, né, mas aquilo que a gente já comentou antes, né. Houve uma falta de respeito, até, na forma como foi tratado, que, inclusive, se reflete no próprio discurso de Vitória, né, dizendo que tudo foi possível por causa do Viggo. Não falou, não mencionou Mahershala, não mencionou Dom, não... Sabe, assim, parece que aquelas pessoas não são importantes pra essa história, né. Então... É. Enfim. Bom, aí a gente tem também, só pra comentar sobre o filme estrangeiro, que tinha só uma mulher indicada, né, que era o Cafarnal, dirigido pela Nadine Labac do Líbano. Ainda tinha o assunto de família do Japão, Guerra Fria da Polônia, Nunca Deixe de Lembrar da Alemanha e Roma do México. Não vi esse filme da Alemanha. E, bom, essa era uma categoria que já era dada, né, porque se Roma não ia ganhar melhor filme por ser um filme estrangeiro, ficava óbvio que melhor filme estrangeiro iria pra ele, né. Eu não consegui ver o Cafarnal, porque, enfim, Manaus, né, gente, é difícil, né, essa cidade. E aqueles métodos alternativos não deram tempo, mas eu adorei a Guerra Fria, assim, eu acho um filme lindíssimo. Fiquei muito feliz que ele foi reconhecido como o melhor direção, né, com a indicação. E eu achava, assim, que caso Roma vencesse o melhor filme, poderia rolar uma surpresa, porque filme estrangeiro de vez em quando tem surpresa, assim, né. Mas Roma mereceu, assim, acho que por tudo que o filme significa, e é muito chocante que é o primeiro Oscar de filme estrangeiro pro México. Não que o México esteja faltando Oscar, né, pra eles, né, mas eles nunca tinham vencido, né. O que mostra é que eram diretores que já estavam tão inseridos, né, no método hollywoodiano, né, que ainda não tinham retornado, né. O Inharitu ainda fez, né, alguns filmes, na verdade, o Beautiful é da Espanha, né, não é mexicano o filme, né. Mas eu acho que ele concorreu porque o Javier, né, tava como principal no filme, que não é mexicano, mas é o primeiro filme deles, assim, acho que desde, sei lá, desde, é, e sua mãe também, que é feito realmente no México, com atores mexicanos, e é muito legal isso, assim, é a coroação, né, eles voltando pra, pra volta da vitória no México, né. Só que esse prêmio não vai pra Gabriela, né, pra direita, da produtora, né, vai pro país, né. É, exato. Não foi pra ela. Não representou. É, no meu caso, essa é uma das categorias que eu fiquei devendo mesmo, gente, eu só vi, além de Roma, eu só vi o Guerra Fria. Então, fica até difícil de comentar, assim, até o próprio filme da Labaki, né, porque, é, eu vi alguns comentários, assim, teve gente que gostou pra caramba, teve outras pessoas que eu vi que não gostaram tanto, mas aí, é, como a, a gente já comentou antes, Guerra Fria é belíssima, também ficaria feliz se tivesse ganhado aqui, mas Roma ia levar mesmo, não tinha como. É, então, eu, eu assisti, como eu falei, eu não assisti o da Alemanha, né, eu gosto de Guerra Fria, mas eu gosto mais de Ida, do mesmo diretor, então, assim, não me empolguei tanto com Guerra Fria, como eu amei Ida, né. Assunto de família é maravilhoso, eu realmente amei esse filme, é, talvez mais do que Roma, mas é outro tipo de cinema, é outro tipo de, de publicidade também, né, pra campanha do Oscar, então é difícil, né. Agora, Nadine Labaki, que dizer, eu amo os outros filmes dessa diretora, a gente já tem programa sobre ela, né, falando sobre os filmes anteriores dela, gosto muito mesmo, que a Farnal passou, assim, longe, mas muito longe do meu apreço. Foi muito difícil de assistir, as pessoas que gostaram, eu entendo, ele é um filme que ele é feito pra emocionar, na sessão que eu assisti na, na Mostra de São Paulo, as pessoas soluçavam. Eu me sentia manipulada o tempo inteiro, sabe, porque ele, esse filme, eu até, na crítica, quando eu escrevi, eu falei, é tipo uma mistura de favela movie com exploitation, sabe, ele fica naquelas crianças mostrando toda a desgraça que vai acontecer com elas pela situação de miserabilidade, que é um problema social, mas que nunca é colocado como um problema social, é colocado como um problema específico da família deles, sem colocar o contexto daquelas pessoas, né, ao ponto de que o menino que vive na miséria, isso não é um spoiler, porque é o plot do filme, é o que é apresentado pra gente desde o início, ele processa os pais por terem colocado ele no mundo, esse é a trama do filme, assim, então ele é extremamente apelativo, quer dizer, se o fato de ser tão apelativo já não fosse ruim o suficiente, a Madine Laback, que é a atriz, ainda se coloca no filme como a advogada do menino, que está querendo defender ele da miséria de ter sido posto no mundo, sabe, como a salvadora dele. Ai, nossa gente, é muito ruim. Assim, eu entendo quem gostou, porque ele também é um filme impecável, a fotografia é maravilhosa, a atuação das crianças é algo do nível do impressionante, o menino principalmente, ele é ótimo, mas o discurso desse filme me pareceu muito uma exploração de alguém, porque que está querendo filmar a miséria do próprio país, pra vender pra um mercado, porque a Madine Laback tem uma grande penetração em Cannes e tal, pra vender pra um mercado europeu, sem querer fazer uma análise realmente do que está acontecendo no país em termos de sociedade. Então, pra mim, assim, não funcionou. Tipo, qual seria a culpa real se a gente fosse fazer uma análise dos pais dessa criança, do fato deles terem que viver na miséria, sabe? É algo que não é uma preocupação pra ela. Enfim, não deu. Desculpa, Nadine. E, bom, acho que pra gente fechar, já que todas nós gostamos dessa categoria, a gente poderia falar da categoria de melhor figurino, né? Sim. Esse ano teve somente mulheres indicadas, é comum, mas não é sempre que isso acontece, né? Então, as indicadas foram a Mary Zoffris pela Balada de Buster Scruggs, a Alexandra Byrne por Duas Rainhas, e essa foi a quinta indicação dela, que já ganhou pelo Elizabeth A Era de Ouro em 2008, a Ruthie Carter por Pantera Negra, que também foi a terceira indicação dela, ela já tinha sido indicada pelo Malcom X em 92 e Amistade em 97, e a Sandy Powell, duas vezes indicada, né? Com o retorno de Mary Poppins e a favorita. Essas indicações da Sandy Powell foram a décima terceira e a décima quarta dela, e foi também a terceira vez que ela tava concorrendo com ela mesma. A mulher é tão foda que concorre com ela mesma, várias vezes. É, então, porque é muito comum isso de as indicadas a figurino terem, serem muito indicadas, né? Tanto que aqui, né, todas elas já tiveram outras indicações anteriores, porque é uma área que tem um grupo muito restrito de profissionais competentes além da média, né? Mas, no caso da Sandy Powell, é fora da curva, né? Porque essa foi a décima quarta indicação dela, então, né? E em 99, ela foi indicada pelo Shakespeare Apaixonado e o Velvet Gold Mine, ganhou pelo Shakespeare, agradeceu o Velvet Gold Mine no discurso. E depois disse que ganhou pelo filme errado. E, em 2016, ela foi indicada pelo Carol e pelo Cinderela, não levou nenhum. E ela ainda venceu por Aveadora em 2005 e A Jovem Rainha Vitória em 2010. A vencedora foi a Ruth Carter e eu confesso que eu fiquei muito indecisa nessa categoria. Porque quando saiu o Pantera Negra, eu falei em todo lugar, meu Deus, todos os prêmios de figurino pra essa mulher pra ontem, né? E ela foi realmente a primeira mulher negra a vencer o prêmio de figurino, né? No Oscar, né? E, quando eu assisti a Favorita, meu coração balançou com Sandy Powell. Porque o que essa mulher fez não é pouca coisa. Com um orçamento super restrito, eu saí do cinema tweetando, gente do céu, esse filme as rendas são cortadas a laser, é de vinil a renda. Tem vestido de jeans, tipo, ela usou todas as alternativas pra baratear o custo. E o resultado é visualmente impressionante. Ao invés daqueles vestidos floraizinhos do século XVIII, virou aquela coisa geométrica impactante com cores escuras, que ela disse que comprou em mercado de tecido de feira africana, os tecidos, né? Mas a Ruth Carter, por outro lado, ela trabalhou com múltiplas referências de vários povos africanos, trabalhou com o conceito de afrofuturismo pra criar uma imagem quase que como um pan-africanismo. E é muito único, porque é o tipo de figurino que a gente não vê, primeiro sendo premiado, geralmente isso vai pra filmes de época, e segundo, mesmo em filmes de super-heróis, ele é muito inovador. Ele não é o mesmo tipo de figurino, porque ele tem outro tipo de referência. Então, assim, por mais que Sandy Powell tenha balançado o meu coração, o prêmio da Ruth Carter pra mim foi merecidíssimo. É, eu amo a Sandy Powell, assim, fico até chocada que ela ganhou, poxa, achei que fui apaixonada e não por Velvet Cold Mine, não tava sabendo disso, mas enfim, né, gente? Pois é. Academia, né? Harvey Weinstein. É. Mas, é, adorei a favorita, o trabalho de figurino dela, Isabel sabe mais do que eu, provavelmente, mas, é, eu amo a forma como ela trabalha a personagem da Rachel Weisz, que tem essa coisa, assim, mais masculina, né, quando ela vai fazer o tiro, né, e ela usa mais preto, né, e a Emma Stone fica mais entre o preto e o branco, e aí a gente tem a Rainha, né, que é aquela coisa majestosa, né, literalmente, e eu não sabia que, é, de como ela, eu não sabia como ela tinha feito, né, esse trabalho, e fico até mais apaixonada pela criatividade dela, né, perante as condições. Mas a Ruthie Carter, não só pela qualidade, porque, realmente, Pantera Negra é um filme deslumbrante, visualmente, né, a direção, design de produção, que a gente vai falar daqui a pouco também, mas o figurino, né, eu realmente, assim, eu não conhecia as referências, assim, eu não tinha tanta referência, eu lembro que eu até pedi pra Isabel escrever sobre na época, porque eu queria conhecer mais, eu queria entender mais, e ela é a primeira mulher negra a ganhar, então isso é algo, 91 anos de academia de Oscar, né, tá mais do que na hora, e foi muito emocionante, e ela também foi a primeira negra a ser indicada, né, só pelo Malcolm X, em 92, mas também uma indicação já bem tardia, e foi bem merecido, assim, qualquer prêmio pra Pantera Negra, ou pra Infiltrado na Clã ontem, eu já tava muito feliz que eu achava que eles iam sair de mãos abanando, se bem que Pantera Negra tinha os prêmios técnicos. Cara, essa categoria, esse ano, é, assim, de cair o queixo pela qualidade mesmo, das profissionais, assim, é impactante. Eu não vi Duas Rainhas, mas pelas imagens você vê que também tem um super trabalho ali e tal, mas com certeza o coração balança pra quem gosta dessas coisas por Sandy Power e pela Ruth Carter, não tem como, porque é exatamente como a Isabel falou, quando a gente vê Pantera Negra, você fala, Putz, que isso? Que figurino é esse? Que design de produção é esse? Tipo assim, aí te dá aquela, aquela vontade de buscar qual que é a referência daquele desenho, daquela estampa, daquele material, sabe, as cores que ela utiliza, então, assim, te faz pesquisar sobre o assunto, te chama atenção pelo que, pelo que tá informando, e isso é bom demais, porque tá falando da, da cultura da África, tá falando da cultura negra, então, assim, ela tá trazendo história, ancestralidade, tudo através do figurino, que é, além de tudo, lindo, dá vontade de, sei lá, pegar de referência mesmo pra você criar seu próprio jeito de se vestir, sabe, assim, é inspirador a esse ponto, assim, de você querer, inclusive, usar de alguma forma, e eu fiquei bem, também, balançada com a favorita, porque esse uso, que é tão criativo, que também tá fazendo um super diálogo com todo o filme, porque ele, né, ele desconstrói muito essa coisa do filme de época, então, ao mesmo tempo que ela tá trazendo uma nova forma de fazer esses vestidos, assim, até mais econômica, ela também tá desconstruindo, né, essa ideia do figurino de época, e o filme tem toda essa desconstrução, eu achei que casou muito bem a ideia dela, e essa coisa da alternância de poder, que ela também coloca no figurino, e a geometria me lembra muito jogos de chadrez, sabe, me deu essa referência, assim, e eu acho que tem tudo a ver pela questão de ser uma disputa de poder, não um jogo de poder ali, então, são dois figurinos, assim, de se apaixonar, e de ficar pesquisando mesmo os detalhes, como que foi feito, maravilhoso, mas eu, no final das contas, eu colocando na balança, eu falei, não, mas a importância do que a Ruth Carter tá trazendo ali, acabou me ganhando, assim, sabe, então, eu daria mesmo pra ela também, porque, apesar de gostar muito da favorita, é essa importância mesmo da cultura que ela tá retratando, assim, que é tão importante a gente conhecer, e é uma coisa que muitas vezes é tão apropriada, né, a gente tá aí em tempo de carnaval, às vezes as pessoas usam as coisas e nem sabem direito de onde elas surgiram, então, ela traz essa importância também histórica, muito, muito legal, então, fiquei muito feliz mesmo. E vocês mencionaram também o design de produção, então, é legal trazer que a Hannah Bichler também foi premiada pelo Pantera Negra nessa categoria, né, e ela foi a primeira mulher negra a ser indicada e aí também a vencer, né, nessa categoria, reforçando isso que vocês mencionaram, né, que não só o figurino, mas como todo o design de produção do filme chama muito a atenção pela qualidade, né? Ela criou um mundo, né, assim, a referência que ela tinha era dos quadrinhos, provavelmente, assim, mas ela teve muita liberdade para criar e atuou, né, junto com a Rachel Morrison que podia ter encerrado essa trinca, né, Pantera Negra ganhando esses três prêmios, né, mas ela não foi nem indicada. E é lindo, o filme é lindo, a gente não vê tanta inventividade em filmes de super-herói, ainda mais agora que eles já estão tão estabelecidos na indústria, né, qualquer coisa que nos entreguem vai ser aceita, vai ganhar milhões, mas é muito a criação dela não é só na questão, assim, do mundo de Wakanda, o mundo externo, mas também aquele ambiente onde a irmã do T'Challa trabalha, então, é tudo muito de encher os olhos, assim, e eu fiquei muito emocionada porque ela deu um discurso lindo, né, ela ficou muito emocionada, eu acho que estava todo mundo esperando a favorita, que também merecia, tem essa qualidade, essa questão que a Raquel falou na coisa do figurino, que é a criação do tabuleiro de xadrez, né, a gente vê aqueles salões lá em preto e branco, e brinca muito com a questão das relações de poder, junto ao trabalho já de direção e de fotografia, né, que muita gente não gostou da lente de peixe que foi usada no filme, eu adorei, porque é completamente distorção, e relações de poder completamente distorcidas aos nossos olhos, mas Pantera Negra mereceu muito, acho que é mais um prêmio, assim, que além de ter sido merecido, é emocionante pela narrativa que ele traz. Importante também isso que tu trouxe, Camila, da Rachel Morrison não ter sido indicada pela fotografia de Pantera Negra, esse ano só homens foram indicados a melhor fotografia, e na verdade, nesses 91 anos de Oscar, a Rachel Morrison é a única mulher a ter sido indicada a melhor fotografia pela primeira vez no ano passado, ou seja, no 90º ano de premiação, ela foi indicada pela fotografia de Mudbound, né, da G. Reese, e então é isso, né, seguimos com, em 91 anos de premiação com só uma fotógrafa sendo indicada. Exatamente. Ai, vergonhoso, mas eu só queria destacar mesmo a fala da Hannah Beecher, que eu achei linda também, né, que ela termina falando fiz o meu melhor e o meu melhor é bom o bastante, eu achei isso tão forte, tão lindo, sabe, é pra, sei lá, colocar na, de wallpaper, assim, no computador, pra te lembrar, sabe, pra te inspirar, pra te inspirar, assim, que foi pontual. Isso, e bom, essa edição do Oscar foi a edição com recorde de mulheres vencedoras, né, então a gente mencionou as atrizes, claro, a categorias de melhor atriz são mulheres, podem ganhar, né, mas além delas, teve outras treze mulheres vencedoras, né, então foram as duas produtoras do documentário Free Solo, teve ainda duas maquiadoras pela maquiagem do Vice, o que a gente mencionou, a Ruthie Carter e a Hannah Bittler pelo figurino e design de produção do Pantera Negra, Nina Heartstone pela edição de som do Bohemian Rhapsody, a Domechi e a Becky Neyman pelo, que são as produtoras do curta de animação Bal, as produtoras do curta documentário Absorvendo o Tabu, que tá disponível na Netflix pra quem não viu. Ah, foi maravilhoso, né? É, isso que eu comentava, que elas falaram, né, a primeira coisa que elas falaram lá foi, não imaginava que um filme de menstruação fosse ganhar um Oscar, que maravilha isso, muito bom. Isso, que period também é, além de ser menstruação, é ponto final, né, então, que period deveria terminar frases, não a vida escolar das meninas, né, que as meninas deixam de ir pra escola porque não tem absorvente. E Lady Gaga, melhor canção por Shallow, e a produtora Jamie Neumann do curta live action Skin. Então, várias dessas categorias foram divididas com homens, porque, por exemplo, as produtoras também tinham homens produzindo e tal, não eram somente elas, maquiagem também, design de produção também, enfim, mas, assim, são 11 categorias de 24 com mulheres premiadas, esse é o melhor desempenho do Oscar até hoje, sendo que, no caso, né, 13 categorias apenas com homens, né, então, 11 categorias em que tem algumas mulheres até dividindo o prêmio com homens e 13 categorias exclusivamente com homens premiados. Estamos andando. É, a passos muito, muito lentos, mas estamos andando, aquela coisa de formiguinha, né, mas é bom a gente sempre identificar o que é que está avançando e lutar por mais, assim, porque é para isso que estamos aqui, inclusive, a gente teve esse recorde de mulheres premiadas esse ano, também foi o recorde de ganhadores negros, né, tanto para homens quanto para mulheres, então, isso é importante, apesar de que nas categorias principais a gente ainda está sendo excluído, dividas, então, galera, vamos melhorar isso aí. E eu queria, eu queria chamar atenção para a Domixi, porque ela dirige, né, o curta da Pixar, e ela também está fazendo o longa da Pixar, então, isso é bem importante, assim, a gente acompanhar a Domixi mesmo, porque ela também está fazendo história. Ela foi a primeira diretora asiática a trabalhar na Pixar, né, e, bom, a gente fez o nosso programa sobre animações, quem ouviu ele sabe que o ambiente de trabalho na Pixar para mulheres animadoras, diretoras, é péssimo, esperamos que a Domixi tenha muita sorte nessa carreira dela na empresa. Eu fiquei pensando nisso, sabe, essa mulher, ela está na batalha ali, sabe, ela está se destacando e, cara, estamos aqui por ela. Estaremos lá no primeiro dia para ver o filme. E tem isso, né, que tu mencionou, de que algumas coisas melhoram, outras não, esse é o nosso terceiro programa de especial do Oscar aqui no Feito por Elas, e por mais que esse tenha sido o ano com o recorde de mulheres premiadas, eu pelo menos fico com a sensação de que foi o ano com menor representatividade feminina no geral, assim, de mulheres indicadas em categorias mais diversificadas, sabe, então, é sempre assim, dois passos para frente e um para trás, né, por mais que tenha tido os prêmios, mas os prêmios foram em categorias já esperadas, né, como figurino e design de produção, né, e em outras categorias como direção, fotografia, roteiro, que a presença feminina é historicamente mais difícil, esse ano foi praticamente a ausência, né, a ausência na direção, a ausência na fotografia e quase total ausência no roteiro, né, então, eu fiquei com essa sensação de que já foi melhor. É verdade. Na montagem também. Verdade. Em filmes de diretores pedófilos, né, celebrados. Sim. E de racistas e assediadores também. Então, a gente ainda tem muito que melhorar, assim, e é interessante também a gente pensar que esses grandes filmes populares, né, lançamentos e orçamentos ainda estão sendo entregues, a maioria deles, para homens, né, porque não à toa os prêmios, assim, de mulheres produtoras, mulheres diretoras, são sempre ali, mais ali nos independentes, documentários e tal, e sendo que os grandes lançamentos, a gente percebe que está sempre encabeçado pelos homens. Sim, e isso é muito importante de frisar mesmo, porque quando a gente faz esse tipo de comentário dizendo poderia ter tido mais mulheres indicadas em tal ou tal categoria, a gente faz no sentido de destacar que alguns trabalhos foram realmente deixados de lado, mas esse ano realmente o número de trabalhos de mulheres dirigindo, principalmente, que tiveram grande destaque, lançamento maior, divulgação maior, foi muito menor, e quando a gente tem menos lançamentos de filmes dirigidos por mulheres, é claro que vai ser mais difícil a gente conseguir ter filmes dirigidos por mulheres indicados, então o problema não está nas indicações, o problema já começa na produção, na escolha de quem vai dirigir esses filmes, então é isso, a gente precisa pensar nesse trabalho de bastidores que é fazer com que essas mulheres consigam primeiro realizar esses filmes para depois a gente começar a pensar em quais foram aquelas que foram deixadas de lado na indicação, né? Olha que tristeza. Exatamente. E é isso, gente, talvez com um clima meio pessimista, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo sempre na torcida, porque Oscar é muito divertido, a gente sabe que é bobagem, é prêmio de indústria, não é prêmio de qualidade artística, mas é sempre bacana acompanhar, fazer bolão, torcer, fazer aposta, enfim, todo ano estamos aí por isso, né? e por mais que soe pessimista, mas é nesse sentido de vamos pensar que existe a possibilidade de o Oscar no futuro ser melhor do que ele está sendo, né? Sim, a gente, eu acabei lembrando de um filme que também teve um certo sucesso, acabou sendo esquecido nas premiações, que é o Private Life da Tamara Jenkins, acabei esquecendo de falar, só mencionando, de Netflix também, poderia ter entrado numa categoria de roteiro, né? Sim, atriz. É, atriz pra... Catherine Hung. Ah, esqueci o nome dela, Catherine Hung, eu falo que esse é o filme dos sonhos de Sundance, né? Que tem ela, o Paul Diamante, e é dirigido pela Tamara Jenkins, mas poderia ter sido mais lembrado, né? Até nas outras premiações que ele passou completamente despercebido no Globo de Ouro e tal. Então, Camila, a gente agradece imensamente a tua participação, foi ótimo, acrescentou muito pro nosso debate, foi muito legal mesmo conversar contigo, é um prazer te reencontrar, assim, pelo Skype, né? Depois de, dos tempos de Manaus aí, e... Sim. E deixa de novo pra quem tá ouvindo a gente a indicação, só frisando aonde que pode encontrar teu trabalho, se quiser seguir teu Twitter, sei lá, e aí a gente deixa linkado aqui. Bom, desculpa, primeiro eu falo muito, eu sei, assim, porque vocês não viram como eu tô, tô gesticulando pencas, mas enfim. Eu falo que eu tenho diploma pra falar muito que eu sou jornalista, então, mas assim, eu escrevo no cineset.com.br, todas as redes sociais do Cineset são Cineset, o Twitter é cineset underline am, mas também eu falo muito no meu Twitter também, que é Scarlet do Boá, sim, eu sou muito fã da Vivian Lee, sim, rainha, maravilhosa, e também toda quinta-feira pra quem é de Manaus, eu estou mais ou menos uma da tarde, uma e meia horário de Manaus na CBN Amazônia falando de cinema, seja das estreias, do Oscar, da polêmica da semana, do filme legal que eu vi, enfim, temas variados relacionados ao cinema, é isso. Ah, adorei Camila, adorei. Muito bom, foi ótimo. prazer, né, porque, tipo, você já conhecia a Isa, mas a gente nunca tinha se falado, né, eu sou de podcast, eu sou conhecida dos podcasts, é, assim, gravando junto e falando junto de cinema, primeira vez, e eu adorei, espero que a gente faça mais vezes. Então é isso, gente, gostaríamos de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados aqui no programa estarão linkados no post. Pra dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário, no SoundCloud ou no e-mail contato arroba feitoporelas.com.br Você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxx Feito por Elas. Se puder, avalia a gente lá no iTunes, porque isso ajuda muito a gente a ganhar mais visibilidade. E lembrando também que além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Então não tem desculpa para não ouvir, porque estamos em todos os lugares. E outra forma de ajudar a gente é por meio do Padrinho ou do Patreon. Então acessa padrinho.com.br barra feitoporelas ou patreon.com barra feitoporelas e quem nos amadrinha ou a padrinha ajuda a definir as nossas pautas, a escolher, quer dizer, as diretoras que vão ser discutidas nos programas futuros e também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que a gente cria e cura e que é um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast. e a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa principalmente sobre cinema mas também sobre outros assuntos. Acessa pelo link que fica no post e manda um e-mail para a gente então comentando o que vocês acharam desse Oscar ou deixa no nosso SoundCloud quem que vocês acham que merecia ter ganhado quais foram as escolhas mais polêmicas e quais vocês concordaram enfim externem aí suas emoções em relação a esse Oscar que deu tanto que falar e é isso gente obrigada pela audiência e até o próximo programa obrigada gente um beijo tchau obrigada gente tchau até a próxima tchau